Olá pessoal, aqui é vocês para mais um vídeo, Dona Nilson começou a gravar os vídeos agora, vou começar a gravar os vídeos, eu ando muito em breve, vou estar postando os vídeos, bastante vídeo ainda, passeando, e cada dia que eu der uma saída eu vou estar gravando vídeo, como tem gente lá do Brasil já pedindo para mim, cadê os vídeos, falou que ia postar, até agora não mandou vídeo, não postou foto, vou estar postando muito em breve, se Deus quiser, bastante novidade, e hoje vim para conhecer aqui o Miradouro da Penha, na cidade de Guimarães, vem comigo para vocês conhecerem, o lugar que eu estou vindo pela primeira vez, gente, tem bastante lugar bonito aqui em Portugal, tem bastante cidade, é a cidade aqui, toda cidade pequenininha, uma pertinho da outra, mas um lugar bonito, que vale a pena conhecer, e para nós que estamos no Brasil, é muita novidade, tudo que tem aqui eu vou estar mostrando para vocês, tamanho das pedras, olha o tamanho das pedras, olha gente, coisa mais linda, as pedras, olha essas pedras aqui, vão comigo dar uma passeadinha aqui comigo, aqui ó, olha, olha gente, coisa mais linda, vamos dar uma voltinha por aqui, para nós ver como que é aqui, levando vocês para conhecer alguma coisa comigo aqui, viu pessoal, daí vocês vão perguntar, está muito frio aí, um pouquinho né gente, mas não é aquele frio, que nem o povo aí falava para nós, vamos vir para cá, que nós não ia nem suportar, aí eu acho que nem suportar o frio aqui ó, o frio não chegou ainda, ó, o Luca está falando que não chegou ainda, que o frio é de janeiro né, olha as árvores, né, a gente vê lá, muita gente, que nem eu para mim, a gente aqui só via, só me filmam, olha as árvores, tudo tem folha, imaginando se é que vai estar seca, tudo verdinha daqui, muito em breve, vai estar tudo verde, tudo com folha, nessa época cora do ano aqui, cai todas as folhas, inverno, inverno né, que é o inverno, cai todas as folhas, daqui a pouco vai estar renovando, tudo com a folha, vai estar nascendo, vai ficando bonito, gente, eu estou gostando muito, muito, muito do passeio, quero gravar tudo, um pouco aqui para vocês, que nem eu postei lá para vocês o vídeo lá, eu postei para vocês o vídeo lá da viagem, não deu para mim postar muito bem todas as coisas, porque meus celulares deu pânico, não deu para mim mostrar bem, ou fazer um vídeo bem assim, como eu imaginei que eu ia fazer da viagem, mas postei para vocês, e vou estar postando mais e mais vídeos, alguma coisa, e vamos comigo aí, e vai ajudando a dona Neuza, vai compartilhando o vídeo meu aí pessoal, os vídeos simples, como vocês sabem, mas gravado com muito amor para vocês, hein, e mural da Caipira em Portugal, hein, gente, realizando o sonho, hein, Santuário, agora nós vamos entrar ali, gente, convidando vocês para entrar comigo aí no Santuário da Penha, em Guimarães, vão comigo, olha que lindo, a vista, bem topo meu, gente, vale a pena, hein, vem comigo pessoal, o Lucas falou aqui, diz que parece que a gente não pode estar filmando ali dentro, né, Lucas, não pode, não está mostrando muito, mas vou mostrar para vocês, só tem a entrada ali, vocês vão comigo lá para ver, vamos lá, conhecer, muito top aqui, hein, eu estou gostando muito do passeio, hein, gente, e como agora o Lucas está a falar para vocês, meu filho pegou férias, é oito dias, né, oito, dez dias de férias, que é aqui no Portugal, as férias para todo final de dezembro, aqui todo mundo pega uma férias de oito dias, ele pegou, então esse dia nós vamos aproveitando para estar saindo todo dia, filmar alguma coisa, fazer algum vídeo para vocês, viu, ainda quero falar, vocês acompanham o vídeo, que nós vamos lá, ainda lá, como que é o nome daquela coisa que eu quero dar à noite lá, Lucas, na... Floresta Encantada? Floresta Encantada, Dona Neuza o conhece, mas quero levar vocês lá comigo também, hein, antes de passar o ano novo, nós vamos lá, Floresta Encantada, Dona Neuza, 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 Dona Neu Amém. 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 Vamos comigo, pessoal, ali no mirante, ali pra vocês verem ali, ó. Eu venho mostrar pra vocês aqui a vista aqui de cima do alto aqui, gente. Vem comigo. Vê que coisa linda aqui, hein? Frio, Lucas. O ventinho é bom, hein, gente? O ventinho que tá maravilhoso, ó. Pessoal, vamos comigo aqui no mirante. Esse é o mirante da Penha. Vem aqui pra vocês verem, gente, coisa mais linda. Essa cidade que eu vou mostrar pra vocês aqui, Guimarães, é a primeira cidade fundada aqui em Portugal. Vou deixar bem claro pra vocês, mas vamos ver pra vocês no mirante aqui, ó. Vamos subir aqui. Gente de Deus, olha a pena. O negócio é lindo mesmo, hein? Top dos tops. Olha aí as vistas, vê. Dá uma olhada. Que top, gente do céu. Meu, vale a pena, gente. Que top. Olha aí, pessoal. Dona Neuza trazendo vocês pra conhecer aqui no mirante da Penha, cidade de Guimarães. Olha aí, ó. E o primeiro vídeo mais top que a Dona Neuza tá gravando pra vocês aí. Gostei bastante desse vídeo aí, gente. Espero que você venha gostar também. Vocês vão compartilhando os vídeos da Dona Neuza aí, ó. Vão dando aquele like aí, vão compartilhando com a família. E os que estão chegando que não é inscrito, vão escrevendo aí, viu, gente. Ó, meu Deus. Pegou bem lá a vista, Lucas. As montanhas. Muito top, gente. Mas tá vindo mais vídeo aí, hein, gente. Olha que lindo. Vem comigo. Vem comigo. Vou mostrar pra vocês outro mirante aqui. Vamos juntos, gente. Mas vale a pena assistir até o final, hein. Vamos comigo pra vocês verem aqui. Aika. 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 Mas olha, cara. Essa é a raiva que eu falo que tem lá no bóster. Mas é de dúvida, cara. Agora, por aqui, nós sobemos. Aika. Agora, por aqui, nós estamos nem em cima do mirador. Ah, é? Uhum. Agora, nós vamos em cima. Tá pra vocês verem aqui o top. Aquela. Essa é a raiva que eu falo que tem lá no bóster, mas é de dúvida. É. É. É, que lindo. Você vô... Vem aqui, vem pessoal Aqui é um lugar bem visitado Pelo turista, muito visitado Todo mundo quer reconhecer aqui Hoje tem pouca gente porque Só todo mundo ainda descansando Mas nós já saímos logo Moço, o tamanho da pedra Saímos na segunda-feira logo cedo Trazer vocês pra conhecer esse lindo lugar Olha o tamanho daquela pedra ali Olha o tamanho daquela pedra ali Da bexiga Vamos ver o que está escrito naquela placa ali Ah gente, encontrou uma santinha Encontrou uma santinha na procura dela Agora vamos ficar de perto aqui pra nós ver Qual é a santinha que é essa? Qual é a nova criança? Olha que legal gente A água está indo aqui Vem aqui pra vocês verem gente A natureza Olha que top gente Meu lugar lindo Olha natural hein Olha Tem mesmo? Tem meu carpa? Um, dois, três Olha lá Quatro Viu que lindo gente? Vão comigo aqui e vem pessoal Vem, vem, vem 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 Vem, vem O povo de Guimarães Olha os pés da Imaculada Olha lá Nossa Senhora de Lourdes Olha aí Lourdes Olha lá Minha cunhada lá O nome dela é Lourdes Olha lá Nossa Senhora de Lourdes Viu pessoal? Viu, bastante lugar bonito Vamos nós Dá uma olhada O tamanho dessa pedra Dá uma olhada Meu Deus Meu Deus Meu Senhor O meu Deus não é Não é Dá uma olhada Vem comigo pessoal, vamos lá As árvores, dá uma olhada Coisa de filme Cada pedra mais linda que a outra Ele fica encantado Vai por aqui 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 Vale a pena subir aqui Olha Lucas, que coisa mais linda Vai por aqui 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 Vai por aqui